No Ayurveda clássico, existe um tereco chamado Panchakarma. E dentro desse contexto do Panchakarma, existem duas versões. Uma é com duas formas de enema e uma é com uma forma de enema. Ok? Então, Panchakarma significa cinco, karma significa processos de purificação, purgação, etc. Ok? Então, a colonterapia no Ayurveda, ela nos textos clássicos diz que 50% de todos os tratamentos que existem no Ayurveda envolvem um colon saudável. Ok? Então, pro Ayurveda, a questão de você manter o teu sistema desintoxicado, mantendo o teu colon saudável, pro Ayurveda faz todo sentido. Certo? A questão é que tem um porém aí, um grande aí, porém. É que o colon pro Ayurveda, o intestino grosso, Pakuashay é o termo técnico em sânscrito, é onde a comida já está digerida, ela chega ali e ela já está digerida. Ele é um lugar extremamente sensível. Porque ele tende a ressecar, ele tende a ficar frio, ele tende a ficar áspero, ele tende a que o Ayurveda chama de vata. Certo? E basicamente, a ideia do Ayurveda, muito sinteticamente, é sempre que você vai fazer uma colonterapia numa pessoa, você primeiro, tem toda uma outra parte antes disso, mas primeiro você faz uma terapia de óleo, pra proteger o intestino da porrada. Ok? Então, isso é chamado de Snerana Bast, são enemas à base de óleo. Tem programas que são de 8 dias, de 15 dias e 30 dias, classicamente. Ok? Cada um deles tem uma utilidade, etc. Mas é só pra você ter uma ideia do contexto, ok? Nesse de 8 dias, que é o menorzinho, mais light de todos, você passa 2 a 3 dias fazendo o enema com óleo, que é uma quantidade, algo em torno de uns 100ml, ok? Até 200ml, dependendo do corpo da pessoa. E esses óleos, no geral, pelo menos na versão indiana da coisa, são óleos medicados, pra preparar o teu sistema, pra conseguir receber um tapa. Ok? O tapa se chama Nirurha Bast, que é próximo ao conceito que a gente chama de hidrocolonterapia. Ok? E aí a ideia é, você faz um de limpeza, que é chamado Bast de Limpeza, Nirurha tem mais ou menos esse conceito, e depois você faz um de óleo. Você faz um de limpeza, você faz um de óleo. E aí depois você termina com 2 de óleo, nessa versão que é de 8, que é a mais simplesinha, dessas de 8, 15 ou 30. Ok? A ideia principal é que quando você mexe no intestino, você põe uma agulha no olho do vata. Ou seja, é um lugar muito delicado do quanto que você consegue mexer sem agravar o vata. Ok? Então por mais que o tratamento pra vata no Ayurveda, que envolve desde Parkinson, Alzheimer, cara, um monte de coisa. São, digamos assim, mais das metades das doenças que existem no Ayurveda estão associadas a vata. Ok? Existem 80 associadas a vata, 40 pita e 20 a CAF. Então a ideia do Ayurveda é que, assim, cuidar do cólon é muito importante. O problema é que se você não faz isso direito, que também tem o tema do enema de café, que eu acho que cabe citar aqui, a chance de você, num médio prazo, ter um efeito rebote, ter um efeito bumerangue é muito grande. Por isso que eu te perguntei antes da gente começar o vídeo, se você tinha estudado alguma coisa sobre os possíveis efeitos colaterais disso. Ok? Porque a ideia do Ayurveda é o seguinte, pra você desintoxicar o sistema, não basta você raspar, você precisa descolar. Ok? E um exemplo que é muito fácil de ver isso é quando você pega um tabuleiro e ele, você põe no forno e ele fica aquela crosta. Muitas vezes, se você só passar a esponja em cima, não solta. Você tem que fazer todo um processo pra aquela crosta descolar, seja você botando água com vinagre, botando no forno, etc. Então, você tem que descolar a ama, a intoxicação metabólica, que a gente vai chamar de toxina. Ok? A craca. E depois que você consegue fazer uma purgação dessa craca. Porque senão, você aperta a descarga e o que tá no meio ali que existe, que é intoxicação, sai. Mas a beirada não sai. Ok? Você sabe o que é um divertículo? Tem uma doença chamada diverticulite. Ok? A ideia é que o nosso intestino grosso, ele é uma alça, que ele dentro tem várias bolsas, tá? E essas bolsas, elas, digamos assim, podem acumular fezes ali também, podem acumular asas, podem acumular um monte de coisa. Ok? Quando isso inflama, que são uma parte na membrana lá do intestino, isso é chamado de diverticulite. Ok? O ponto todo é que o intestino, ele é uma grande área de lugares de não de fácil acesso. Sabe aqueles negócios que você tem que pegar umas escovas bem diferentes pra conseguir limpar uma parte que a tua mão não entra, a esponja não entra? Consegue ter essa sensação? Então, quando você faz um hidrocolonterapia, quando que você faz um enema de café, no geral o que tá acontecendo é você apertar uma descarga no cano grosso da coisa. Ok? Mas a maior parte do que acontece no intestino, do ponto de vista fisiológico, não acontece nesse cano grosso. Nesse cano grosso, passa as fezes. O que é a parte mais importante do intestino são essas microvelocidades, esses espaços, onde há troca efetiva do corpo com as fezes, reabsorvendo o que no Ayurveda também vai ser chamado de prana, na nossa medicina ocidental vai ser hidrólitos e etc. Ok? Então, no ponto de vista do Ayurveda, você fazer uma hidrocolonterapia, se deu tudo certo, você só limpou meio que o grosso do cano, provavelmente não encostou naquela parte mais profunda, ok? E ao longo do tempo você vai precisar fazer de novo. Certo? Porque, por mais que entre com pressão, a ideia do Ayurveda é que esse processo de descolar essa bosta dali, literalmente, bosta não só no sentido fisiológico, mas bosta no sentido patológico, no sentido de intoxicação, envolve esse processo de, que é o que no Ayurveda chama de pré-pantiacarma, mas por enquanto a gente não está entrando nesse tema, mas existe toda uma dietética, etc., para fazer com que teu agne, teu metabolismo fique bom. E aí depois disso você entra num processo de purgação dessa toxina, e esse processo de purgação é algo do tipo assim, um dia você faz o baixo de óleo, aí supondo que você já fez aquela parte inicial, que vai considerar dois ou três baixos de óleo, e aí você entra, baixo de purgação, baixo de óleo, baixo de purgação, baixo de óleo. Porque o principal ponto do Ayurveda é que você tem que deixar o intestino da pessoa de novo operável. E quando você faz uma hidrocolonterapia, você faz um enema de café, você só, digamos, rasgou aquela situação e não botou o band-aid por cima. Entende? Então pode ser que dentro desse conceito você pode pegar uma infecção, isso na Ayurveda vamos chamar de vatice, no sentido de que o teu vata fica muito sensível, ele fica ferido, ele não fica protegido por uma camada de óleo, e isso faz com que você depois possa desenvolver vários desequilíbrios de vata, que a princípio você pode ser que tivesse antes num nível menor, pode ser que nem tivesse aqueles e aquilo foi crescendo. Ok? Então, sobre o enema de café, isso na perspectiva do Ayurveda só tem assim uma validade de fato, como hoje em dia se faz quando uma pessoa tem. Um alto nível de intoxicação cafa significa que a pessoa está com uma sensação de que ela mal consegue ir no banheiro, sempre fica com aquela sensação de meio pacote ou um quarto de pacote evacuado, sempre uma insatisfação pesada, insatisfatória, e o café, pelas características de um dia de stringente picante, ele ajuda o intestino a purgar bastante daquele bolo fecal. Ok? Mas o problema da hidrocolonterapia, da forma como a gente costuma ser feito, é que ele não tem o congênero do Ayurveda dele, que é a terapia de óleo. Certo? Então, se por acaso você está marcado uma hidrocolonterapia para a semana que vem, etc e tal, e você mesmo assim decidiu fazer, uma primeira coisa que você pode fazer é, entre uma hidrocolonterapia e outra, você aplicar um pouco de óleo, e aí tem uma coisa, tem uns vídeos meus sobre BASTE, que é sobre o enema de 60 ml de óleo. Isso é chamado de Matra BASTE. Esse BASTE não é o que é de 100, 200 ml de óleo, que você precisa de todo um procedimento mental, e você não deve se aplicar ele sozinho. E você pode fazer ele em casa com uma sonda de 60 ml, e uma seringa de 12 a 14 milímetros, que isso hoje em dia dá para comprar pela internet também, etc. Mas o ponto todo é, na perspectiva do Ayurveda, sempre que você passa um líquido que é de limpeza, isso é meio que sinônimo a agravavata. E no geral, o entendimento do Ayurveda é que você deve fazer uma forma que você ponha uma roupa de futebol americano no teu vata, para ele, digamos assim, pular de cabeça em cima da outra pessoa e não se machucar. Entendeu? Essa imagem do futebol americano é bem boa, porque no rugby a pessoa está sem proteção. Então a ideia do Ayurveda é que, sabe, se aquilo vai ter aquele choque, é importante você bater com airbag. No sentido de que, quando você está precisando fazer um programa de desintoxicação, você precisa, de alguma forma, raspar, agredir a fisiologia. As versões mais clássicas que tem de programa de purgação na Ayurveda, um envolve um treco chamado que é vômito terapêutico, traduzido dessa forma, outro é uma caganeira terapêutica, que a pessoa vai, sei lá, 15, 20 vezes num dia evacuar. Aí o que é chamado de BAST, que é esse programa de enemas, ok? Mas ressalta a palavra programa de enemas. No sentido onde você não está fazendo só uma quantidade de enema, você está fazendo um enema preparatório de óleo para derreter aquela adesividade que nem quando você, no geral, esse exemplo é muito bom. Quando a panela fica muito, ou o tabuleiro, que isso acontece com mais frequência, quando o tabuleiro fica com uma craca muito impossível de tirar, o que você faz? Suponha, você pega um pouco de detergente, ou um pouco de limão, põe ali, põe aquilo para esquentar, para ferver. Aí aquilo esfria um pouco, você vai com a raspadeira lá, raspa aquilo, e aí depois você faz esse processo de novo, aí você vai tirando aquela craca, certo? Cada vez que você põe um negócio para ferver, ele vai conseguindo encontrar um pouco mais de baixo do que estava preso, porque você, ao longo do tempo, vai fazendo dois esforços. O esforço mecânico, pausa, esforço químico. Pausa, esforço mecânico. Pausa, esforço químico. Está dando para acompanhar até aqui? Então a ideia do Ayurveda é que sempre que a gente mexe com o intestino da pessoa, a gente está pisando em ovos de vata. Então a gente, para pisar em ovos de vata, a gente tem que ter uma técnica para isso, porque senão, já era, vira gemada. E essa gemada vai virar crise de pânico, vai virar dor nas articulações, etc. Ok? Então no Ayurveda a gente considera que o intestino grosso, ele é o sépio, o endereço do vata. Por mais que tenha vata no corpo inteiro, quando você mexe na casa dele, você está que nem dando batida naquele negócio de abelha, ou coméia, etc. Vespero, entendeu? Então quando você vai mexer no vespero, você tem que se proteger para aquilo dali não virar um efeito colateral depois. E a ideia do Ayurveda é que não é exatamente uma questão de desintoxicação no sentido de fezes. É desintoxicação no sentido de uma coisa que está grudada no teu sistema. E esse grude envolve algumas, na visão ocidental, algumas reações químicas que eles precisam ter determinados procedimentos químicos para fazer com que elas soltem. Da mesma forma que essa história de esquentar o negócio no tabuleiro, para aquilo dali soltar. Não adianta você só botar uma água fervendo ali. Você tem que botar uma água fervendo ou com detergente, ou com limão, ou qualquer coisa que seja, para ter um reagente químico. Ok? Então, de uma forma geral, o conceito de pancha karma, nesse sentido, do baste, no Ayurveda, envolve a pessoa fazer uma dietética de uma semana, duas semanas, três semanas, para melhorar o agne dela, para diminuir o nível de intoxicação metabólica no nível gástrico, que a gente chama de alma pachana. Ok? Depois disso fazer, e eu estou dizendo como é que acontece teoricamente na Índia. Você faz algumas oleações externas seguidas de a sudação, uma sauninha que você fica com a cabeça para fora, para mobilizar o vata que está disperso pelo teu sistema todo e que é responsável por essa sensação de intoxicação que você tem. Ok? Levar esse, digamos assim, ser descontrolado de volta para o sistema digestivo, concentrar ele, no caso do vata, no índice no grosso, e ali, com ele, digamos, já pronto para ser, entre aspas, eletrocutado, você com ele na cadeira ali, ligar a cadeira. No sentido de que não adianta ele estar na cela, lá, em qualquer outro canto, e você está fazendo aquela hidrocolonterapia e você está tendo efeito só local, você não está tendo efeito sistêmico sobre o vata. Aí você faz esse programa de 8, 15, 30 dias de baixo, que seja. E aí, depois disso, atenção, tem todo um pós, que a gente chama de pós-operatório, aonde você fica com a pessoa uma semana, duas semanas, etc. e tal, para que ela consiga, digamos, se recuperar daquele eletrochoque. Ok? No sentido, claro que eletrochoque é só no intuito de dizer que é uma coisa intensa. Ok? No intuito de fazer com que a pessoa consiga voltar ao normal. Da mesma forma como a gente quando vai fazer uma cirurgia cardíaca, tem um pré-operatório, tem um operatório pós-operatório. No Ayurveda, quando você vai fazer Pancha Karma, você envolve um pré-operatório, um operatório e um pós-operatório. Não tipo, vou ir na clínica e aquilo foi o procedimento e acabou. Entendeu? Então a gente vai pegar esse conhecimento e aplicar no teu caso agora, dada a tua realidade, dado o que está acontecendo na tua vida. Vamos nascer? Sim. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te respondo por lá. Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê. anti-shanti-shanti-shanti-hi hari-yong